Olá pessoal, tudo bem? Vamos agora para a nossa aula 6. Nesta videoaula a gente vai falar sobre a abrangência do direito administrativo, não tão somente este tema, mas o outro tema que é de extrema importância, que é o conceito de administração pública. Então, a gente vai aprender a abrangência do direito administrativo e também o conceito, claro, segundo a doutrina de administração pública. Então, vamos lá. Mas antes, não esqueça de se inscrever no nosso canal, não esqueça de deixar o seu like, isso que é muito bacana e ajuda a gente demais, beleza? Não esqueça de compartilhar também com alguém que esteja estudando direito administrativo, com certeza. Então, pessoal, abrangência do direito administrativo, aqui a gente vai ver exatamente onde, até onde o direito administrativo regula, tem essas normas. Vou voltar para cá, para o slide. Então, abrangência do direito administrativo, até onde o direito administrativo normatiza, né? A gente já tem esse conceito que a gente aprendeu lá na introdução, né? Tudo que o direito administrativo abrange, mas a gente vai recapitular aqui novamente. Primeiro, temos as atividades administrativas. É claro, isso aqui é óbvio, tá, pessoal? É óbvio que sim, as atividades administrativas, né? Óbvio, o direito administrativo, ele regula a respeito das atividades administrativas, que é tudo, né? Administrativas, né? Que é tudo que a gente vai aprender no decorrer dessa playlist. As atividades administrativas de quem? Do poder executivo. É uma atividade típica do poder executivo. A gente vai ter uma aula só sobre poderes. Poder executivo, poder legislativo, poder judiciário. A gente vai ver as atividades, as funções típicas e atípicas de cada um. Beleza? Mas lembrando que atividades administrativas é típica do poder executivo. Eu costumo dizer que ele nasceu para isso. Ele nasceu para administrar. Por isso, o prefeito, o governador, o presidente, ele é um mero administrador, tá bom? Temos também, pessoal, as atividades administrativas no poder legislativo e no poder judiciário. Como eu disse, a gente vai ter uma aula própria sobre isso. O que a gente precisa saber agora é que essas atividades administrativas, dentro desses dois poderes, é uma atividade atípica. É uma atividade secundária, grosseiramente falando, secundária. Até porque a função típica do poder legislativo é legislar. E a função típica do poder judiciário é julgar. Lógico que para eles se organizarem, eles precisam ter dentro dos seus poderes, em cada poder aí, uma atividade administrativa para contratar um pessoal, para fazer uma licitação. Ou seja, aquela parte administrativa. Claro que sim. Mas lembrando que é atípico. Além desses, o direito administrativo abrange também as relações internas, né? A administração pública. Ou seja, a gente sabe que a administração pública é um conjunto de órgãos e agentes. E o direito administrativo está lá como? Regulando tudo isso. Como que vai ser essa hierarquia? Como que vai ser essa relação jurídica entre o agente, entre o servidor público e a administração? Além disso, as relações entre a administração e os administrados. Neste caso, esta relação pode ser de direito público, né? Na maioria das vezes, claro. Ou privado. Um exemplo da relação entre a administração e administrados, pessoal, é a fiscalização. Como, por exemplo, nos municípios, né? Tem os açougues. E também tem a vigilância sanitária. Então, por um lado, eu tenho o quê? Um particular, né? Um dono de açougue, por exemplo. E do outro lado, eu tenho a administração, que irá fiscalizar este açougue, né? Um exemplo aqui para a gente ter essa ideia de relação entre a administração e a administração. Devido ao direito administrativo, essa administração pode, por exemplo, fechar um estabelecimento. Fechar o açougue, caso ele não esteja de acordo ali com as normas pré-estabelecidas, né? De acordo com a lei. Então, é um exemplo aí da relação, né? Da abrangência do direito administrativo na relação entre a administração e administrados. Vou voltar para lá. E, por último, as atividades de administração pública, tá? E aqui, é em sentido geral, né? Ou seja, sentido material. Sentido material, pessoal, só para a gente ter essa noção, é aquilo que a gente vê. Beleza? É o sentido material. Essa atividade pública, ela pode ser exercida diretamente ou por concessão ou permissão. Um exemplo é o transporte coletivo de passageiros, né? Ou seja, o município, dentro do município, claro, o transporte coletivo, ele que irá prestar. Entretanto, ele pode dar uma concessão para uma empresa, uma empresa de ônibus, um particular, exercer o transporte público. Então, pode ser diretamente ou por concessão, tá? Sentido material, como eu disse, é aquilo que a gente vê, é aquilo que é executado. Então, pessoal, isso tudo, né? O direito administrativo abrange isso tudo. Vamos para o próximo tema, que a gente vai falar agora sobre o conceito de administração segundo a doutrina. Aqui sai um azinho sem querer, né? Conceito de administração segundo a doutrina. Lembrando que eu estou falando agora sobre a administração pública. No slide passado, né? Não no slide passado, não. Nesse slide aqui, a gente falou sobre direito administrativo. Beleza? Agora a gente vai falar sobre a administração pública. Mudou um pouquinho, né? Mas tem relação aqui. Vamos lá, volta para mim aqui. Antes da gente começar, é importante a gente saber o seguinte. A administração pública, o que é? A gente já sabe, né? No decorrer, assim, no dia a dia a gente consegue ver a administração pública. Mas segundo a doutrina. Então, pessoal, segundo a doutrina, a doutrina, né? Ela separa dois conceitos de administração pública. De um lado, a gente já está acostumado. É aquilo que a gente vê. É a execução, é a ação. Ou seja, a administração pública é aquela que exerce função administrativa. Este é o sentido estrito, ou estrito senso. A gente vai estudar logo agora. Por outro lado, eu tenho um sentido amplo. A administração em sentido amplo. Isso significa que abrange mais coisas. Ou seja, além das funções administrativas, abrange também metas, diretrizes. Isso devido aos órgãos superiores, que são aqueles órgãos, né? Os ministérios, por exemplo, né? Os ministros lá da presidência. Então, os ministérios abrangem aquele órgão, né? Que tem poder. Então, só para a gente ter essa noção. De um lado, é só uma função administrativa simples. Do outro, tem a ver mais, né? Além da função administrativa, tem a ver também com políticas públicas. Com diretrizes. Beleza? Com metas. Este é o sentido amplo. E aqui é o sentido estrito. Vamos ver lá. Bonitinho. Se você não entendeu, não tem problema. A gente vai pegar agora. Vamos lá. Então, pessoal. A doutrina divide. A administração em sentido estrito. Estrito senso. Existe esse latinho aqui. É bacana a gente pegar, porque algumas bancas gostam de trazer. E a administração em sentido amplo. Lato senso. Beleza. A administração em sentido estrito é uma organização. Lembrando que você pode baixar esse slide, tá, pessoal? É uma organização estatal. Voltada para execução. E aqui eu quero chamar a atenção. Execução de políticas públicas. Ou seja, função puramente administrativa. Então, de um lado, eu tenho a administração em sentido estrito. É aquela que executa políticas públicas. O que é executar políticas públicas, Alexandre? Administrar. Funções puramente administrativa. Beleza? A administração pública não pratica atos de governo e atos de execução. Que são os atos administrativos que a gente vai ver um pouquinho mais à frente. Por exemplo, neste caso, no sentido estrito, a administração é aquela que administra. Ela não cria, por exemplo, um decreto, tá? Nesse sentido estrito. Ou seja, sentido estrito é simplesmente uma função administrativa. Olha, a administração é uma função administrativa. Show. Só que eu tenho um do outro lado também, em sentido amplo. E aqui, em sentido amplo, dá aquela ideia do todo. Lato senso. Ou seja, além da função puramente administrativa, eu tenho uma administração que cria, que planeja políticas públicas, metas. Isto é exatamente devido aos ministérios, por exemplo. Que são órgãos superiores, que a gente vai aprender um pouquinho mais à frente, que têm poder de planejar e tudo mais. Vamos ler aqui. Sentido amplo, lato senso, abrange toda a administração. É amplo. Como, por exemplo, os órgãos superiores, como eu falei. Me dão um exemplo. Os ministérios. Ministério da Educação, Ministério da Saúde, que exercem função política e têm grande poder de decisão. Aqui que está o pulo do gato, esse grande poder de decisão. Ou seja, exerce a função política. O que significa exercer a função política? Os órgãos governamentais, incumbidos de planejar, comandar, traçar diretrizes e metas. Políticas públicas. E exerce também a função administrativa. É claro, é óbvio. Na administração, em sentido estrito, ela só executa a função administrativa. Ou seja, a administração pública é o quê? É aquela que executa função administrativa. Já no sentido amplo, a administração pública é o quê? Em sentido amplo? Sim. É aquela que, além de exercer a função administrativa, ela exerce também função política. Ou seja, pode planejar, pode traçar diretrizes, pode traçar metas. Tem grande poder de decisão. Beleza, pessoal? Então é amplo, né? Qualquer coisa, volta um pouquinho. Então exerce a função administrativa, né? Ou seja, são os órgãos administrativos responsáveis por executar os planos governamentais. Então, pessoal, não esqueça. Em sentido estrito, é apenas aquela função meramente administrativa. Show? Já no sentido amplo, é aquela função administrativa, mais algumas funções políticas, né? Como, por exemplo, traçar metas. Beleza? Então, temos aqui uma diferença, esses dois sentidos a respeito da administração pública. Além desses conceitos, né? O conceito da administração pública, em sentido estrito e em sentido amplo, a doutrina também traz outro conceito. Ou seja, eu estou vendo de um lado, agora eu vou ver do outro lado. A doutrina conceitua a administração pública de uma outra maneira também, tá? Que é isso que a gente vai ver agora. Ó, além desses, a doutrina divide o conceito de administração pública em... Além desses, além do sentido amplo, né? E no sentido estrito. Eu tenho também o sentido objetivo, material ou funcional e sentido subjetivo, formal ou orgânico. Veja bem, pessoal, volta pra mim. Note aqui que a gente está classificando, né? Segundo a doutrina, são várias classificações, tá, pessoal? Elas não necessariamente se encaixam entre si. Tudo faz parte da administração pública. Mas eu olho pra um lado e vejo a administração em sentido amplo, em sentido estrito e do outro lado, eu vejo em sentido objetivo, material, funcional ou subjetivo, formal ou orgânico, tá? É bem simples. Vamos pra lá. Antes de falarmos aqui sobre esses dois tipos de sentidos aqui, não esqueça de deixar o seu like, hein? Isso que é muito bacana. E de compartilhar também, né? Compartilha com aquele grupo lá de estudo. Em sentido objetivo, material ou funcional. Pessoal, material é aquilo que a gente vê. É aquilo que está sendo realizado, objetivo, direto, funcional. Aquilo que a gente vê funcionando. Vamos botar desta maneira. Ou seja, é a própria atividade administrativa ou função administrativa. Ou seja, é o que está sendo realizado. Então, o sentido objetivo, material ou funcional é a própria atividade. Não esqueça, é aquilo que está sendo realizado. É aquilo que a gente consegue ver, tá? Então, a administração pública é em sentido objetivo, material ou funcional. Aquilo que a gente vê. Aquilo que está sendo realizado. É sentido material. É exatamente isso. Isso aqui resume bem. Objetivo. É aquilo que funciona, que está funcionando. Show de bola. É aquilo que a administração faz. Beleza, pode botar aquilo que a administração faz. Por outro lado, eu tenho um sentido subjetivo, formal ou orgânico. Ou seja, como ela se organiza. E aqui a gente está falando da organização. O orgânico vem de organização formal. Como se formaliza, né? O conteúdo formal, que não é material. Como se formaliza a forma e não o sentido material. Subjetivo é o que? É um conjunto de pessoas jurídicas, né? Pessoas jurídicas de direito público ou até de direito privado, como, por exemplo, as empresas públicas e sociedade de economia mista. Órgãos e agentes, aos quais o ordenamento jurídico atribui função administrativa. Veja, a atividade administrativa é imputada ao quem? Às pessoas jurídicas, órgãos e agentes. Ou seja, o objetivo material ou funcional é atribuído ao subjetivo formal ou orgânico. Vamos deixar desta maneira. Por um lado... Ou seja, volta pra mim, pessoal. Isso aqui é importante demais. Por um lado, é o que a administração faz. Por outro lado, é quem faz. Que é o sentido subjetivo formal ou orgânico. Bacana, né? Então, quando eu olho assim, ó, quem faz sentido subjetivo formal ou orgânico? O que está fazendo sentido material, objetivo, material e funcional? Ou funcional, né? Vamos voltar pra lá. Novamente, é o conjunto de pessoas jurídicas, órgãos ou agentes, e agentes, né? Aos quais o ordenamento jurídico atribui função à administrativa. Ou seja, como ela se forma, organiza, levando em consideração... Consideração... Quem está exercendo a função administrativa. Por isso é formal, pessoal. É como ela se forma. Por isso que é orgânico. É como ela se organiza. Eu estou olhando dentro da administração. E aqui, no sentido objetivo, material ou funcional, eu estou olhando fora. Estou olhando o que a administração está fazendo. Então, existem esses dois sentidos. Perceba, né? De um lado, eu estou olhando dentro da administração, como ela se organiza. E do outro lado, eu estou olhando o que a administração faz. Beleza. Alexandre, isso cai em prova? Cai. Eu já vi uma questão, inclusive a gente vai fazer essa questão na próxima videoaula, né? A gente sempre faz uma aula de questão, uma aula de conceito, uma aula de questão. Para a gente pegar o conteúdo bacana. Eu já vi... A banca, pessoal, fez questão... Fez questão, ficou meio estranho, né? A banca fez questão de botar o seguinte. Olha o que a banca fez. Vou botar para mim aqui. A banca pegou, falou, comentou, né? Que existe dois sentidos a respeito da administração pública, segundo a doutrina. Existe. Há dois conceitos, né? Sim, dois conceitos. Um conceito objetivo e outro material. Veja que objetivo, material ou funcional é a mesma coisa. Ou seja, não são dois conceitos distintos. Poderia ser objetivo e subjetivo. Inclusive, era a alternativa correta, né? Objetivo e subjetivo. A gente vai ver essa questão. Ou seja, a banca gosta de confundir a gente. Por exemplo, a administração pública se divide em dois conceitos. Objetivo e material. Não. A gente está falando de um conceito apenas ainda. Objetivo e funcional. Não. Continuamos falando, continuamos, né? Falando aqui do mesmo conceito. Material e funcional. Não. Ainda estamos no mesmo conceito. É a mesma coisa. Objetivo, material ou funcional. Eles caminham junto. É a mesma coisa. Por exemplo, do outro lado. Subjetivo e formal. Não. Estamos falando ainda do mesmo sentido. Subjetivo ou orgânico. Estamos falando ainda do mesmo sentido. Seria sentido diferente se a gente falasse, né? Objetivo e subjetivo. Material e formal. Ou formal. Funcional ou orgânico. Aí sim, né? A gente está pegando um de cada. Perceba. Isso sim estaria correto. Porque a gente estaria olhando pelo conceito objetivo e pelo conceito subjetivo. Pelo conceito objetivo. O que a administração faz. Pelo conceito subjetivo. O que é? Quem a gente está fazendo exatamente. O conceito interno. Quem faz parte da administração. Volta pra lá. E pra gente gravar, pessoal. Eu trouxe um mnemônico aqui. Não foi eu que inventei, obviamente. Mas é muito bacana. O mate funciona. Forma suor. É um verso, né? Aqui não faz nem sentido isso aqui. Mas é interessante, ó. O mate funciona. Aqui nesta frase aqui, o mate funciona, eu tenho todos os que fazem parte de um sentido. Que é o objetivo, material e funcional. Pra não confundir, o mate funciona. Beleza. Objetivo, material ou funcional. Eles caminham juntos. Isso não pode separar. A doutrina fala, ó, é nesse sentido. Objetivo, material ou funcional. Por outro lado, eu tenho outro sentido. Que é forma suor, né? Forma suor aqui. Forma formal. Aqui não está em ordem, né? Obviamente, pessoal. Formal. Su. Subjetivo. Or. Orgânico. Caminham juntos. Anota aí. O mate... Aliás, precisa anotar, né? Que esse material vai estar disponível pra vocês baixarem. O mate funciona. Forma suor. O objetivo, material ou funcional. E do outro lado, eu tenho um subjetivo formal orgânico. Então, pessoal. Chegamos ao fim. Esta vai ser. Volta pra mim aqui, ó. Esse conceito aqui é o mais complicadinho, eu acho, na minha opinião, de todo direito administrativo. Olha que bacana, né? Claro que vai ter algumas coisas assim mais chatinhas, mas volte e assista a vídeo de aula de novo, se você não pegou. Beleza? Deixe seu like se você gostou desse vídeo. Vamos fazer algumas questõezinhas agora pra ver como exatamente isso cai em prova. Não esqueça também de seguir a gente lá nas redes sociais. Segue a gente lá no Instagram. Então, tá aparecendo algumas playlists aqui, ó. Dá uma olhadinha. Pode ser alguma coisa que te interessa. Tem uma playlist de direito administrativo completa. E eu vejo vocês na próxima videoaula. Até lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.